Pronto, aí quando ela já esquenta um pouquinho, ó, aí ela fica realmente bem equalizadazinha, né? Entre aspas, entre aspas, ela fica bem equalizadazinha. 2.000, 2.000 não, 1.200 giros, 1.400 giros. Fala galera. Fala galera, hoje não é um vídeo muito bacana não. Aconteceu um chabuzinho, chato. Vou falar pra vocês. Ai Jesus. Daqui a pouco eu explico a vocês. Bem, seguinte. Vou devagarzinho que é pra vocês ouvirem, se bem que ela não... O berro dela é alto, mas aí não dá pra vocês ouvirem, né? Direito, eu já percebi. Na câmera não dá pra vocês escutarem o barulho da moto. Quase não escuta, na verdade. Mas ela berra pra caralho, né? Mas enfim, meu irmão... Ai Jesus, vamos lá. É... Não é um vídeo muito feliz, não. É um vídeo meio chato, sabe? Meio tenso. Porque, veja só. Vixe, tem uma criança ali, ó. Mas enfim. Não tô acelerando a moto, tá de boa. Ixi, velho, tá ruim. Eu não sei nem como é que eu falo com vocês. Olha, esse... Faz cinco dias... Quatro ou cinco dias que eu tô com a moto, certo? Andei pouco na moto. Tô andando pouco na moto, né? Tenho que trocar o óleo dela ainda. Tá baixo o óleo. Mas eu não tô triste, não é com isso, não. Não tô... Não é... O problema não é a moto, não, certo? Ela tá dando uma puxadinha pro lado aqui. Tá me incomodando essa puxadinha dela. Vou ver se eu vou na oficina ali. Fogo a roda, porque eu já vi que tem... O lado direito tem quatro pontos. Do lado esquerdo tem cinco. Ou é vice-versa. Mas eu tô triste aqui, porque... É... O dono agora, que tá com o Audi, né? Falou pra mim, bicho, que tá passando uns perrengues lá com o Audi. Meu, eu fiquei... Puta que pariu. Mas como assim? O cara onde é que para a porra do caminhão, caralho? Será que eu te paro essa bosta? O problema é o seguinte... Esse carro... Deu BO agora, foi? Porra! Bicho, o carro comigo, de boa, sabe? Tranquilo, show. Massa o carro. Massa comigo. Sem problema e sem defeito, sem nada, mano. Vocês viram aí. Vocês viram o vídeo aí. Tá entrando... Entrou vários vídeos do carro aí. Vai entrar mais vídeos do carro. Esse vídeo eu tô gravando hoje, mas vai entrar uns três vídeos ainda do carro, eu acho. Porra! Bicho, eu fico triste porque assim, eu sou cheio de frescura, sabe? Com esse negócio de motor, de... Eu sou cheio de onda, pô. Com isso. Aí o cara vai e me manda um vídeo do carro com uns problemas e tal. Bicho, eu fico muito... Fico me sentindo mal, pô. A viagem que eu fui do Recife lá, né? Só me deram prejuízo, véi. Só apareceu o BO. Coisa chata, sabe? Pô, eu tô... Sei não, não sei como é que eu faço esse... Eu não sei o que falar, não. Eu tô triste pra caralho. Na boa. Na boa mesmo. Meu Deus do céu. Essa porra tá gasolina não baixa, né? Aí é aquela coisa meio... Fica chato porque é uma situação desagradável. O cara fala, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O cara fica se sentindo impotente demais, sabe? Comigo de boa. Nenhum BO. Aí o cara vai ter a sorte de pegar os BOzinhas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A mesma coisa poderia acontecer comigo aqui, né? Eu pegar e acontecer algum BO na moto. Aí como é que ia fazer? Não é isso? Mas enfim, falo já com você. Deixa eu consertar isso aqui. O que eu falei pra vocês aqui é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Do outro lado tem uma diferença. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não chegou nem cinco. Lá chega em cinco e passa um pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Lá tá aqui. Certo? Então isso aqui dá diferença. Felizmente, isso dá diferença. Fogar um pouquinho, bater lá, puxar um pouquinho aqui. Deixar igual. Achei um canal do antigo dono dessa moto aqui. Lá tem umas coisinhas lá que ele fez na moto e tal. Botou a ponteira, aquele negócio todo. Mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui. Aí esses BOzinhos deixam o cara triste, pô. Porque comigo tava de boa, né? Comigo tava normal, de boa, andando de boa, sem nenhum problema. Sem nenhuma fuleiragem. Aí começam a acontecer as coisas na mão dos outros. Né? Eu ficaria muito chateado se fosse comigo também. Porque hoje em dia, no dia que a gente... No tempo que nós estamos hoje, né? Galera se fazer sacanagem, o cara fica pensando que o outro... Tá fazendo resenha, né? Tá fazendo sacanagem com as pessoas. E pra quem me conhece já sabe que eu não curto muito essas vibes não, sabe? Não rola. Pois é, aqui a gente tem cinco pontinhos. Ele passou dos cinco, né? Lá ele só tem quatro pontinhos. Ai... Ai, Jesus. Isso aí é osso, viu, mano? Aí é osso de verdade mesmo. Aí realmente, gente, eu fico... Fico numa bad, viu? Fico triste. Fico triste porque é um negócio que eu sou cheio de onda. Sou cheio de frescura. Eu não me importo muito com aparência. Todo mundo sabe disso. Aparência pra mim, bosta, é uma coisa só. Agora o motor tem que tá... Top, né? A última vez que eu usei a... A... O carro, né? Eu botei o óleo semisintético pra depois colocar o sintético. Usei o Elion. Mas enfim... É só um vídeo pra conversar com vocês mesmo, né? Falar que eu tô um pouquinho triste com isso porque realmente é foda, né? E, infelizmente, culpa eu não tenho nenhuma, né? Esse é o chato. Situação chata é essa. E aí, deu? Deu cinco nos dois? Deu. Show de bola. Ela não sentou, tá? Não, a graxinha tá seca. Tá, eu lavei e não lubrifiquei. Pois é, já fiz aqui o que tinha que fazer. Cinco e cinco. Agora vamos treinar. Depois eu... Gravo pra vocês. Beando às vezes. Beando às vezes. Beando às vezes. O suporte da GoPro Ficou muito grande Vou ter que fazer de novo Comprar a massa, o Durepox De todo jeito vou ter que fazer isso mesmo Comprar a massa E Comprar o Durepox E a dupla face Vermelha 3M A pré-equalização ficou legal Você liga aí É Só tem carro Mas eu estou incomodado porque não está Queimando como Eu gostaria Ela está gorda, está vendo A F99 Quando eu picava no punho Ela Ela está gordona Na baixa Na baixa para a alta Ela engorda Na alta aí o bicho pega Está dando um excesso Ela é Ela está gordura Ela é 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 Ela dá uma engordada na baixa. Eu vou ter que ver o que é isso. Eita, uma criancinha. Ó, galera, quando vocês viram uma criancinha assim, se liguem, viu? O cara vem berrando, berrando, berrando e dá errado. Às vezes a criancinha tá dormindo e o bicho pega. Mas é isso, gente! Até mais nesses dias. Nesses dias a gente troca a pastilha de freio traseira. Lembrando que a pastilha traseira dessa moto é a mesma do Fusca. Só pra vocês ficarem ligados. Fui!